Veja nesta edição, Feira apresenta investimentos na mineração no Pará. Alimentos desperdiçados em feiras podem ser reaproveitados. A dica de economia com o planejador econômico Pedro Loureiro. Semana de conciliação quer reduzir número de processos no judiciário brasileiro. Sábado será dia de vacinação antirrábica em todo o país. Teatro une paz e filhos na representação de clássicos da literatura infantil. O projeto leva livros a espaços públicos de Belém e conheça o Museu da Casa das Onze Janelas. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 7 de novembro, já está no ar. Vamos iniciar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a mineração na Amazônia. O grande potencial de recursos naturais coloca o Estado do Pará na rota da mineração mundial. E a população paraense pode conhecer um pouco mais sobre as empresas que investem neste setor e de que forma a mineração tem contribuído para a economia do Estado. O Pará se mantém no topo do ranking nacional da geração de empregos nos últimos sete meses. E o setor mineral é o principal responsável por essa colocação. Para o Apebas é o município que mais gera royalties no país. O índice de desenvolvimento humano medido pela ONU é maior do que a média geral registrada no Pará. O diretor do Instituto Brasileiro de Mineração ressalta que o cenário se repete em todas as cidades mineradoras do país. Mineração vai onde ninguém foi. Regiões remotas, distantes. Mineração leva o desenvolvimento para essas localidades. Precisamos de mão de obra qualificada e a nossa preferência é para mão de obra local. Várias empresas têm políticas de formação de mão de obra local. Da mesma forma, fornecedores. Quem vai fornecer serviço, tecnologia para a mineração, tem oportunidades de ir junto com a mineração. Tudo isso carregado pela mineração significa desenvolvimento local, entregado, receita, entrando nos cofres das prefeituras. Nos próximos cinco anos, 75 bilhões de dólares vão estar sendo investidos em mineração. Mais ou menos metade disso vem para a região norte. E um percentual muito grande, perto de 40 bilhões, estão vindo aqui para o estado do Pará. Isso significa emprego, significa oportunidades para a sociedade local. Para mostrar à sociedade que a atividade mineradora traz benefícios sociais, além dos econômicos, acontece em Belém o segundo maior evento mineral do Brasil. A Exposibram Amazônia 2012 tem a participação de quase 100 empresas mineradoras e fornecedoras do setor. O público estimado por aqui é de 15 mil visitantes, que conhecerão mais de perto o projeto dessas empresas, voltado às áreas do meio ambiente e da tecnologia, e aqueles também voltados para a melhoria da qualidade de vida das comunidades atendidas. A expectativa é que a sociedade compreenda melhor a principal atividade econômica do Pará. Estamos aqui para demonstrar a nossa evolução, como temos encarado a sustentabilidade como oportunidade, como isso agrega valor ao nosso negócio. Nós mineramos, causamos impacto muito localizado, mas conservamos áreas ambientais muito grandes. Somos muito eficientes na gestão de recursos hídricos. É um setor que emite baixo carbono, né? Então há todo um apelo ambiental e isso faz parte do nosso negócio. Paralelo à Exposibram, acontece também o terceiro congresso de mineração da Amazônia, que discute os principais desafios e as tendências do setor. Hoje os trabalhadores da Celpa de todo o Pará fazem paralisação de 24 horas, reivindicando o pagamento da primeira parcela da participação nos lucros e resultados. O pagamento é resultado de negociação entre o Sindicato dos Urbanitários do Pará e a diretoria da empresa, quando ainda estava sob a direção do Grupo Rede. Uma audiência de conciliação está marcada para hoje no Tribunal Regional do Trabalho. Nos próximos dias, o sindicato realizará assembleias em todo o Estado para decidir os rumos do movimento grevista. As unidades de saúde agora podem participar do Programa de Mamografia Móvel do Ministério da Saúde. O objetivo é qualificar e ampliar a assistência ao exame de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no país. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o Programa de Mamografia Móvel irá beneficiar principalmente as mulheres mais carentes da população. O exame de mamografia deve ser feito por mulheres entre 50 e 69 anos. O programa irá disponibilizar unidades fluviais e terrestres como barcos e carretas. E cada unidade deverá ter obrigatoriamente um técnico em radiologia e pelo menos um mamógrafo. Todos os serviços de saúde podem se inscrever no programa, basta preencher um formulário eletrônico e o Ministério da Saúde irá repassar as verbas para que municípios e estados possam executar o Programa de Mamografia Móvel. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E mais informações, basta encaminhar o e-mail para o endereço mama.móvel.gov.br De acordo com dados do IBGE, o Brasil desperdiça cerca de 40% de tudo que produz. Em Belém, 10% de tudo aquilo que é comercializado nas feiras livres e supermercados são jogado fora. Nesta reportagem, você vai ver que esses alimentos desperdiçados podem ser reaproveitados. Todos os dias, toneladas de alimentos são jogados fora nas feiras livres da Grande Belém. Mas para quem trabalha na área de nutrição, garante que esse tipo de alimento pode ser reaproveitado. Poderíamos utilizar uma colher daqui boa, caseira, em um litro de água, para deixar esse alimento em imersão. E depois de 20 minutos, 30 minutos no máximo, lavar em água corrente para retirar o hipoclorito. Após essa medida, o alimento deve ser cortado, retirado aquela parte que está imprópria para o consumo e ser aproveitado a outra parte restante do alimento. Em preparações como tortas, como molhos, como é o caso do tomate. E raspar o alimento, retirando a parte que está deteriorada. Tomates, cebolas, couve, alfaces, laranjas, maçãs, de talos, de legumes, a casca de frutas, Tudo pode servir de complemento na mesa, na hora de lanche, almoço e jantar. Mas alguns cuidados devem ser tomados. Se ela não tiver aqui boa o hipoclorito, ela encontra o hipoclorito nos postos de saúde, onde é distribuído gratuitamente. Então ela pode ir lá, pegar o hipoclorito e colocar os seus legumes de molho para higienizá-los, para ter aquele efeito bactericida inicial e fazer o trato no alimento, procurando retirar as partes que estão realmente deterioradas. A nutricionista também dá dicas sobre os períodos de frutas em Belém, como mangas e jambos, encontrados facilmente pelas ruas da capital. A manga é altamente nutritiva, pode ser feito sucos, as crianças podem comer como lanche. Além das mangas, nós temos os jambos. Então vamos apanhar jambos e vamos fazer vitamina, suco, aproveitar nossas mangas. Então todas são fontes de nutrientes que podem melhorar o estado nutricional das crianças. Uma mensagem que chegou em pedrorloureiro.com pergunta o que deve ser feito para que as férias não se transformem em dor de cabeça quando as faturas dos cartões de crédito chegarem. Vamos aproveitar a aproximação do final de ano para responder a esta e outras perguntas que tratam do mesmo assunto, férias sem problemas financeiros. Hoje vamos responder essa primeira mensagem. Bem, a dica é simples e nada mais do que temos falado aqui sobre finanças pessoais, só que aplicadas a um período curto, 15 ou 30 dias, por exemplo, que geralmente é o período que se passa fora de casa. Minhas dicas são, antes de mais nada, saiba qual sua disponibilidade financeira. Isso mesmo, quanto dinheiro pode ser gasto sem comprometer as finanças familiares. Não adianta tentar fazer malabarismo. A conta é simples, basta relacionar as despesas fixas como hotel ou aluguel de casa de praia, passagens, seguro de viagens, com quanto se imagina que será gasto diariamente em lazer, transporte, alimentação e passeios. É chato fazer isso? Mais chato ainda é ter dor de cabeça com a fatura que não pode deixar de ser paga. Continuando. A soma de tudo deve estar reservada em uma conta bancária e controlada no papel. Se pagar alguma despesa com cartão de crédito, abate-se da conta, mesmo que o dinheiro permaneça lá até a data de vencimento do cartão. Lembre-se que ele está comprometido. Parece complicado, mas é simples. O segredo é disciplina e bom senso. Se os cálculos preliminares indicarem que o dinheiro só permite viajar 15 dias, não adianta tentar espichar para 30, que o resultado será catastrófico. Acabam as férias e começam um ano inteiro de sofrimento tentando se livrar das dívidas. Cuidado. Na próxima semana, daremos outras dicas para que suas férias sejam boas durante e depois. Até a semana que vem. Começou hoje a sétima semana nacional de conciliação. Durante sete dias, os processos que tramitam em todas as varas da Justiça Comum, Trabalhista e Federal, poderão ser resolvidos através de acordos entre os interessados. A estimativa do Conselho Nacional de Justiça no Pará é atender cerca de 15 mil casos. Por dia, uma média de 15 novos processos chegam no Juizado Cível, localizado no bairro do Guamá, em Belém. São ações simples que dispensam advogado e requerem pena de pagamento de até 20 salários mínimos. Para dar celeridade a esses processos, todos passam pelo conceito da conciliação. A conciliação é um mecanismo adequado para a solução do litígio. Porque, em regra, as partes recorrem ao judiciário porque não conseguiram resolver através do mecanismo da autocomposição. Ou seja, desenvolvendo essas atividades tete a tete, ou mano a mano, na linha direta. Do protocolo até a sentença do processo são cerca de 90 dias. Sem conciliação, este prazo pode chegar a um ano. Em todo o Brasil, inicia hoje um mutirão para alcançar o maior número possível de acordos nas decisões judiciais. No Pará, a estimativa é que 15 mil pessoas sejam atendidas nessa Semana Nacional da Conciliação na área cível. São processos do direito do consumidor, do direito de família, como pensão alimentícia e guarda de filhos. Direitos referentes também à boa vizinhança e ações de divórcio. Na semana realizada em 2011, foram 3.181 acordos no Pará, com 14.197 pessoas atendidas em mais de 7 mil audiências. O índice habitual de conciliação na sexta vara do Juizado Cível Especial é de 40%. Isso em virtude a técnicas específicas utilizadas pelos conciliadores. Existe um processo que é repassado para a gente através de um curso, oferecido também pelo tribunal, onde, dentre as técnicas, a gente entende como é a melhor forma de expor as pessoas na sala de audiência, a melhor forma de conversar com elas, a forma de apaziguar os ânimos, quando às vezes estão um pouco exaltados, e buscar conciliação realmente. Então, existem realmente algumas técnicas que são repassadas para nós conciliadores e funcionários também do tribunal, de forma a conseguir mais efetividade na conciliação. Durante sete dias, todas as varas judiciais estarão mobilizadas para diminuir a quantidade de processos existentes. A quantidade de processos existentes no Judiciário Brasileiro atualmente é uma coisa assombrosa. Nós chegamos a ter cerca de 100 milhões de processos. E a cada ano, outros quase 25 milhões abarrotam as varas e os tribunais do Judiciário Brasileiro. Então, veja que é um mecanismo também de desafogamento. Amanhã, a Receita Federal libera a consulta ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física Exercício 2012. Esse lote também inclui restituições de 2011, 2010, 2009 e 2008. Cerca de 545 mil contribuintes receberão as restituições que totalizam mar de um bilhão de reais. O valor será acreditado no dia 16 de novembro e, para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet, www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone 146. O Instituto Nacional de Ensinos e Pesquisas, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os gabaritos das provas objetivas do Enem que aconteceram no último final de semana. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, nenhuma questão foi anulada apesar dos questionamentos de alguns professores e alunos. No total, 65 inscritos foram eliminados por publicarem fotos do caderno de questões a partir das salas de aula nas redes sociais, o que viola as regras do Enem. As notas do Enem são utilizadas por 95 instituições para o ingresso de novos alunos. Para acessar o gabarito, basta digitar o site www.portal.mec.gov.br. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Neste sábado, cãs e gatos devem ser imunizados na Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica. A vacina é o melhor modo de prevenir a raiva. Em Belém, a abertura será no Centro de Controle de Zoonoses. A doença é transmitida do animal para o homem. É uma das mais graves que se tem conhecimento. Sua mortalidade é de quase 100%. Nenhuma outra doença infecciosa tem a taxa de mortalidade tão elevada. O vírus da raiva é transmitido pela saliva do animal contaminado. No caso dos cães, o principal contágio se vem de outros cães contaminados, ou morcego hematófago e gatos também. Então, a partir do momento que o animal está contaminado, ele corre o risco de contaminar pessoas pela mordida. Essa transmissão se dá através da saliva. E esse vírus, uma vez presente no corpo, ele pode ficar incubado por até dois anos sem apresentar sintomas da doença. Em Belém, morcegos infectados foram encontrados até o ano passado. Em humanos, o vírus não aparece há oito anos. O último surto de raiva humana registrada no Pará aconteceu em 2004, quando 36 pessoas morreram nos municípios de Portel, Viseu e Augusto Corrêa. A vacina é o método mais seguro de prevenir a raiva. A campanha municipal, que será realizada no próximo dia 10, pretende vacinar 195 animais em toda Belém. Então, a partir do momento que nós levamos nossos animais para receber a vacina, que é gratuita e uma vacina de boa qualidade, nós estamos nos protegendo na realidade, não deixando que o animal corra o risco de adoecer. Embora a raiva não tenha cura, com a vacina o animal fica totalmente protegido e continua a ser o melhor amigo do homem. E o centro de zoonoses abriga 130 animais. Eles recebem o atendimento médico e são disponibilizados para adoção. Qualquer pessoa pode adotar um animal. O horário para visitas é das 8 da manhã até as 6 da tarde. Mais informações para o telefone 3227-2888 ou 3247-3001. A Operação Eldorado, da Polícia Federal, prendeu uma organização especializada na extração ilegal de ouro em áreas indígenas e sua venda. As investigações duraram 10 meses e tiveram a participação de cerca de 300 agentes. 17 pessoas foram presas, entre elas um empresário e um sargento da marinha que operava no esquema. Os policiais tinham em mãos 28 mandados de prisão temporária, 64 de busca e apreensão e 8 de condução coercitiva nos estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E você acompanha ainda nesta edição Teatro Unipaz e Filhos na representação de clássicos da literatura infantil. O projeto leva livros a espaços públicos de Belém e conheça o Museu da Casa das Onze Janelas. Voltamos com o segundo bloco do Nazaré Notícias falando de teatro. Acontece hoje e amanhã no Teatro Maria Silvia Nunes o espetáculo Cinderela. A novidade é que a peça não é encenada por atores, mas por profissionais de outras áreas que irão acompanhar seus filhos. No palco, pais e filhos irão mostrar a união da família em um dos maiores clássicos da literatura infantil. Rogério Arruda é casada com Pedro Paulo. Os médicos são os pais das três meninas. Toda essa união artística e familiar faz parte de um projeto pedagógico e cultural chamado A Família Conta o Conto. O ensaio do espetáculo Cinderela mais parece uma reunião de família. A peça apresenta mais de 80 personagens e os ensaios acontecem há três meses, sempre no final do expediente, para não comprometer os afazeres dos pais. Eu já participo há oito anos, sete anos e toda vez é uma experiência maravilhosa. Bem melhor do que contar só a história. Aqui a gente vivencia a história junto com os filhos. Já sei que eu tive uma grande ideia. Vamos visitar cada casa deste reino, até encontrar um pé que caiba perfeitamente neste lindo sapatinho. Entre as cenas da peça, pais e filhos revelam entendimento, carinho e respeito. Uma troca de conhecimento de gerações diferentes, mas que entre a emoção de um tempo de reis, rainhas, madrasta e bailes, a pequena Cinderela também contribui para o crescimento educacional e familiar. Essa ideia surgiu da vontade de levar a artes cênicas, o ato de contar histórias, de criar o público, de estimular o público de plateias de teatro e formação do leitor, onde os pais se tornam exemplos vivos de leitores e contadores de histórias. Desenvolvido há dez anos para destacar a importância do livro e da leitura por meio do teatro, da dança e do canto, o projeto A Família Conta o Conto atende alunos de duas escolas de Belém. O principal objetivo desse trabalho é fazer com que os pais, a família, vivenciem uma integração. Não se vive um trabalho pedagógico com coerência sem que se envolvam os pais. E esse é um trabalho que culmina o final do ano, onde pai e filho estão se esforçando com o mesmo objetivo. A cena real nos ensaios é de entrosamento, amizade e muita diversão entre os pais, alunos e professores. Isabel Dourado, de apenas seis aninhos, vive o papel de uma fadinha e diz estar gostando de toda essa história. Ah, é legal! Com vocês, as princesas! O Teatro Maria Sílvia Nunes fica na Estação das Docas, em Belém. O espetáculo é uma livre adaptação do famoso conto das Fadas dos Irmãos Grimm. O sacerdote, cantor e escritor José Fernandes de Oliveira, mais conhecido como Padre Zezinho, continua em recuperação após sofrer um acidente vascular cerebral há cerca de dois meses em Taubaté, no interior de São Paulo. O religioso de 71 anos está em uma casa da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, da qual faz parte. Padre Zezinho deve permanecer sem atividades e compromissos, como celebrações e shows, até o final do ano. De acordo com o reitor da congregação, ele está melhor lendo e escrevendo. A votação de um projeto de lei sobre mudanças no Centro Histórico de Belém, que estava na pauta na Câmara Municipal, foi suspensa. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Marcos, esse projeto da Câmara Municipal de Belém, que trata de mudanças no Centro Histórico da capital, foi tirado da pauta da votação por tempo indeterminado. O projeto prevê a construção de obras em parte do Centro Histórico da cidade e está tramitando desde o início deste ano. E também provocou reações entre entidades ligadas à cultura e também a questões patrimonial de Belém. Agora, a Câmara prevê outras alternativas para que esse projeto seja aprovado. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Foi inaugurada ontem em Belém a primeira escola do Registro Mercantil do Estado do Pará. Ela é a segunda escola no Brasil e primeira na região norte e tem o objetivo de melhorar a qualidade do serviço público prestado pela Junta Comercial do Pará. A escola vai oferecer uma agenda de cursos presenciais e à distância, seminários, palestras e eventos. Até o dia 12 haverá palestras e programação especial. Democratizar a leitura e levar bons livros até a população paraense de forma confortável e acessível. Você vai conhecer agora o projeto Roda Livro. A reportagem é de Ivaldo Souza e Alexandre Lobato. A iniciativa do projeto Roda Livro é do estudante Erickson Ayres, que defende que o conhecimento é livre e deve estar ao alcance de todos. O projeto foi lançado há uma semana e passa por um período de avaliação. Sem sombra de dúvida, é um projeto muito difícil, principalmente falando de Brasil, que é um país que, apesar de ser o oitavo país que mais produz livros no mundo, é um país que os livros estão mais concentrados. Nesta primeira etapa, o Roda Livro funciona apenas em alguns pontos da cidade, disponibilizando diversos livros. Qualquer pessoa pode ter acesso ao projeto. Ele funciona colocando minibibliotecas em vários lugares, onde as pessoas podem pegar o livro de forma gratuita, sem fiscalização, de forma espontânea. As pessoas vão no espaço, não tem ninguém olhando, não tem ninguém fiscalizando, elas vão lá e simplesmente pegam o livro. A ideia é que as pessoas devolvam o livro, mas se não quiser devolver não tem problema. Aqui nesse estabelecimento, a procura pelos livros é considerada intensa. E no primeiro dia dos 60 livros na caixa, 28 foram levados. Já foi um grande sucesso, legal, que como foi feriado, tinha muita gente aqui. Então, houve uma grande participação dos clientes, que quiseram participar disso também. Trouxeram livros, já houve uma grande troca. A gente percebe a grande circulação, porque tem dia que a caixa está cheia, tem dia que a caixa está vazia. Então, é coisa que entra e sai assim toda hora. Carlana diz estar impressionada com o interesse dos clientes na troca de livros. O legal é justamente isso, porque é um tipo de troca de cultura. As pessoas que chegam para um bar, para beber alguma coisa, conversar, acabam se surpreendendo com a ideia e participam. Mas o intuito é levar o projeto Roda Livro para o maior número de lugares possíveis. Nós sonhamos que o Brasil ainda vai ser um país de leitores. E quem sabe um dia, em todos os lugares do Brasil, em todas as cidades, vamos ter um Roda Livro. Os pontos móveis do Roda Livro ficam localizados no Espaço Cultural Boiuna, na Rua dos Pariquis, no bar do 8 em frente ao Palacete Bolônia e no bar Confraria do Horto, entre a Avenida Conselheiro Furtado e a Rua dos Mundurucus. As Polícias Militares Civil e o Corpo de Bombeiros do Maranhão prorrogaram as inscrições dos concursos públicos para mais de 2.300 vagas em cargos de nível médio e superior. As vagas são para todo o Estado. As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de novembro. A prova objetiva para delegado será aplicada no dia 1º de dezembro, em São Luís. E a prova discursiva será em 2 de dezembro. As provas para os demais cargos serão no dia 2 de dezembro, nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís. Mais de 1.800 peças compõem o acervo do Museu da Casa das Onze Janelas, em Belém. O espaço guarda-obras de arte moderna e contemporânea. E está aberto a todos os públicos. A Casa das Onze Janelas passou por vários usos ao longo de sua história. No início do século XVIII foi residência e na segunda metade do século XVIII até fins do século XIX era o hospital real. No início do século XX foi usada pelo Exército como hospital militar, assumindo posteriormente a função de departamento de subsistência. No período de 2001 a 2002, passou para o Estado e ganhou uma nova roupagem, transformando-se em espaço cultural. E é dentro desse espaço que funciona o museu. Esse espaço hoje tem uma função de memória social, de educação patrimonial, que é muito significativa para a história da Amazônia, para a própria cultura, memória e identidade do nosso Estado. A Casa especificamente é o museu que abriga a parte de arte contemporânea brasileira, então ela faz esse percurso pela arte aqui, pela memória e história da arte, não só aqui no Pará, mas no Brasil como um todo, porque o acervo é composto exatamente por esses expoentes da arte aqui no Pará e no Brasil. As salas de exposição na Casa das Onze Janelas possuem o nome de artistas locais, como a Sala Rui Meira, que faz um passeio pela arte contemporânea brasileira com obras expressivas. Nesta sala há o gabinete de papéis, que visa a preservação e acessibilidade dos visitantes. Aqui inicia o trabalho de educação patrimonial. A exposição é um produto final que permite essa ponte entre a cultura material, o acervo e o público. Nós temos os bastidores disso, então é feito um trabalho de documentação, de pesquisa, de inventário do acervo, de catalogação, de produção de texto, uma produção de conhecimento acerca disso. O acervo é composto por 16 coleções e mais de 1.800 peças. Conta com espaços de apoio à pesquisa, onde os visitantes podem consultar as obras. Então a visita ocorre de terça a domingo, os grupos agendados, nenhum desses grupos é paga visita. Basta ligar, agendar no setor de educação do museu e essa visita é gratuita e acompanhada por um educador do museu. É realmente um espaço que é aberto a todos e às terças-feiras é gratuito. Em todos os museus da Secretaria, dia de terça-feira é gratuita a visitação. E para agendar as visitas, você pode ligar para a Coordenação de Educação e Extensão no número 4009-8845. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!